Fala aí rapaziada, hoje vocês vão acompanhar a tela do Nube aí, é o Maninho, não é um cara bom, é como vocês estão acostumados, mas hoje vocês vão ver que não precisa de placa de vídeo para assolar o Maninho Hertz, que tem 144, jogando a 30 FPS aqui, vou ganhar desses caras aí, Maninho, Catatau, Demonstro, 144 Hertz aí, vou levar lá lá, dá uma mamada aqui, dá uma mamada mais esquerda, na direita, o Itália, tu sangra? E o negócio é o seguinte, eu queria que o Maninho tivesse de facecam aí para eu ver a cara de trouxa dele quando eu morrer sem placa de vídeo, mano, isso eu queria ver, chora para mim, chora aí, Maninho, que o pai vai imitar, eu e o Maninho aí, ali ó, os dois aí com problemas técnicos, um sem placa e outro sem processador, bagulho que quente, mano, pode falar que eu tô sem ordão, velho, e eu jogando só com o olho, vamos lá, vamos lá, tio, aqui é o on-board, on-board domina, ó, já morreu um Nuba ali, não foi para mim, carai, mano, os caras estão escondendo de mim, velho, olha o Maninho aqui, ó o Maninho aqui, ah mano, travou, morreu, matei um útil, já tamo aí, ó, vou dar uma estreifada aqui, estilo painais, matei um, aí Maninho, você que tem que narrar uma parada aí, você que tá gravando, porra, o cara indo desfibre aí, Manel, 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 desfibre, é porque resolução é tão feia, fica difícil enxergar os caras de longe, mano, mano, muito borrado, mata, ó o Maninho, o cara nas suas costas aí, Maninho, nas suas costas, Maninho, morreu, morreu no choque, ô, bagulho, chama-se fora, ai, cara, ele tá matando no chão, ele errou lá, ele gosta, viado, aqui, nós é raiz passa, nós tamo no desfibre de mais... cheguei, cara... que não arpez de primeiro lugar, velho, é lógico, meu amor... ele tá metendo o louco aí, eu to achando, iiii... tô achando que ele tá... arrumar uma foto lá no grupo... Mano, o pior de tudo, velho, é difícil enxergar a cabeça dos caras de longe, meu amor... É bom pra, pra dar peitão, mano, jogar de japa agora aí mano tá muito fácil eu vou ter que tirar o que agora vou ter que tirar o que eu tinha que jogar sem mouse agora rapaziada sem placa já ta easy assim eu já tive que jogar sem mouse vai lá o sabão mano vamos sair de cima mano na moral mano tem que jogar sem mouse mano sai sai pô eu fico em choque caralho mano tá jogando sério tá dando a vida mano eu to zoando aqui só nos peitola né mano porque eu não to chegando na cabeça dos caras mano não tem como você diferenciar o pescoço do cara não mano de longe tem que ficar tudo igual que você ta nas gatas tirando sem parar evolução bosta mano bora matar ai na moral assim porra o cara quer me matar no choque de novo ele erra todos os choques mano o cara erra todos os choques aqui só da um barulhinho mano o cara erra todos os choques aqui só da um barulhinho mano aqui é anti-choque meu irmão aqui é anti-choque meu irmão matou no choque sim nossa senhora o louco manel trollou aqui o tem um cara que ta atirando ai sem parar mano tem um cara que ta atirando ai sem parar mano né posso que eu que eu painar isso ai ó mano só peitão velho o 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